Congratulations to the best chill and president out there. August 7, 2023, chill forever. Eu vou tentar manter essa carta curtinha porque eu sou tipo uma cacatua, eu escrevo muito. Mesmo que palavras nunca seriam bastante para descrever o quão grata eu sou pelo tempo que passamos juntos. Desde o momento que você começou a infernezar o papai Fusa querendo o amor dele, você trouxe felicidade e ternura para nossas vidas. Para todas na ilha, na verdade. Eu de fato considero você uma das almas mais preciosas na ilha. Sua risada e sua doideira me fazem gargalhar o tempo todo. E eu consigo dizer que os outros sentem em você essa energia caótica, que por alguma razão te faz sentir melhor. Que eu sinta-me melhor amada e fora da minha zona de conforto. Eu peço desculpas se eu te fiz chorar da última vez que estivemos juntos. Conectar-se com as suas memórias de sua infância e ser capaz de falar sobre elas em público é muito corajoso de ti. Eu te admiro muito por compreendê-las, até porque faz você ser uma pessoa firme. A ilha precisa mais disso. Richardson também me disse que você queria passar mais tempo comigo, mas considerando a barreira de linguagem pode ser um desafio. Eu vou lhe dizer o mesmo que disse aos tios Peck, Mike e Selbit, até o Richas. Sinta-se livre para falar comigo em sua língua nativa. Eu posso te responder na minha, espanhol, caso seja mais fácil. Converse comigo em português. É uma língua tão linda que adoraria escutar mais. Apenas fale devagar quando estiver por perto para que eu possa entender. E seja paciente comigo, se eu pedir para repetir. Eu jamais iria querer que o tio se sentisse desconfortável de alguma maneira. Então, quando quiser passar tempo comigo, senta-se livre e eu sempre estarei com meu papai Filz e Cheyenne. But, amarei passar o tempo com outros da minha família maravilhosa. Richas pode usar um pouco da telepatia de dragão para me assombrar, nos meus sonhos me acordar. Enfim, obrigado por ser você, por ser uma figura paterna incrível para o meu Richas. E para mim também, às vezes. E no geral por ter essa personalidade fascinante que todos amam e admiram. Thank you for being you. And I hope this presidency is was opportunity for others to see... What I see in you. Made it to... Com o amor da Lula. Vamos lá ... �, eu vou ganhar ... Um certo arabrabilho. Eu vou só créer uma palavra aí. Acesse...